E não tem explicação Quem não sabe é como quer não ver Quem não ama não tem bom coração Cada dia que se passa Aumenta a saudade do meu sertão É do Nordeste e do Maranhão Da cidade de Caxias Minha princesa do sertão Eu te deixei iludido pela cidade grande Cada dia que se passa Aumenta a saudade de minha paixão Eu não controlo as minhas lágrimas Que tão caindo nesse chão Mas que saudade É do Nordeste e do Maranhão Da cidade de Caxias Minha princesa do sertão É do Nordeste e do Maranhão Na cidade de Caxias Minha princesa do sertão Música Iluidido é sempre iludido Quem não tem explicação, quem não sabe é como quem não vê Quem não ama não tem bom coração Cada dia que se passa, aumenta a saudade do meu sertão É do Nordeste e do Maranhão A cidade de Caxias, minha princesa do sertão Eu te deixei iludido pela cidade grande Cada dia que se passa, aumenta a saudade de minha paixão Eu não controlo as minhas lágrimas que tão caindo nesse chão Mas que saudade É do Nordeste e do Maranhão A cidade de Caxias, minha princesa do sertão É do Nordeste e do Maranhão A cidade de Caxias, minha princesa do sertão